Existe uma chance do balão estourar e ele derramar esse líquido em grande volume ali no estômago e voltar para a cavidade oral do paciente. Isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Então a gente tem que proteger o paciente em relação a isso. Fala meus amigos e minhas amigas, estamos diante aqui de um implante de balão intragástrico, é o balão gástrico de SPATZ, vou pedir para o editor colocar aí, SPATZ, eu não conhecia esse nome SPATZ, tá pessoal? Para mim isso aqui é o balão intragástrico. Dentro do balão tem azul de metileno, certo? É uma substância corante, né? Para um caso do balão, se o balão explodir, eles vão conseguir ver que tem um corante azul, né? Então você vê que ele já entrou no estômago do paciente bem rapidinho, né? A gente está com um paciente aqui, ó, não dá para ver porque o paciente está bem coberto, já chegou no estômago, aqui à esquerda a gente está vendo a retroversão, né? A visão anterior para o endoscópio, ele olhou ali para o piloro, desculpa, ele olhou para a cárdia, agora ele está entrando no piloro, já está no doadendo. Saiu do doadendo e voltou para o estômago, bem rápido. O colega aí é um bom endoscopista, ó, está no esôfago. Então primeiro ele fez uma visualização, né? Ele fez uma endoscopia ali rapidinho. E aí, deixa eu ver, acho que o paciente está entubado, será? Peraí, dura cinco minutos. É, o paciente está sob anestesia geral. Por que ele fez anestesia geral, né? Acredito que primeiro existe uma chance do balão estourar e ele derramar esse líquido, né, em grande volume ali no estômago e voltar para a cavidade oral do paciente. Isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Então a gente tem que proteger o paciente em relação a isso. E também pode ser desconfortável para o paciente, tá? Quando faz uma insuflação ali do balão, né? Mas eu acredito que o principal motivo, olha o balão aqui, é evitar broncoaspiração. Então primeiro, ó, ele está passando aqui esse dispositivo aqui de elástico, né, no endoscópio e está também abrangendo o balão, que neste momento está vazio, certo? Então ele conectou o balão ao endoscópio. Agora ele vai ligar um equipo de soro no balão. O balão está vazio, né, ele ligou a equipe de soro, que é por aqui que vai entrar o líquido, né, com o corante. Provavelmente é soro com aquele corante lá. E agora eles vão fazer uma nova endoscopia, entrando pela cavidade oral do paciente, né, passando pelo esôfago. Avançando, avançando, avançando pelo esôfago. Beleza. Passando, chegando no esôfago agora. Agora, ó, estou no estômago já. Já viram aqui, ó, o balão. Desceu mais um pouco o endoscópio. Provavelmente agora vão começar a encher o balão, ó. Deixa eu mudar a minha câmera. Esse auxiliar aqui está com a seringa, né, e ele está insuflando o balão com esse líquido azul, né, que é o líquido com azul de metileno. Provavelmente um soro aí com azul de metileno, tá. Ele já fez a insuflação de alguns ml aí. Vamos ver. Quantos ml? Primeiro 15 ml. E agora, ó, eles vão insuflar mais. Ó, está baixando aqui, ó. Está baixando. Olha o balão insuflando, ó. Olha o balão insuflando. Tiagão, por que que estão fazendo isso, né? Nem falei, né? Por que que colocaram um balão dentro do estômago de uma pessoa e agora estão colocando esse líquido dentro, né? Olha só como está baixando aqui, ó. Já foi aqui uns 200 ml, viu? Isso daqui, pessoal, é uma técnica para fazer com que o paciente emagreça. É o balão gástrico. A impressão é que a pessoa está com o estômago cheio. E aí ela come qualquer coisinha e já se sente saciada. Então, esse balão atua como uma forma mecânica, né, de fazer com que a pessoa se sinta já cheia, saciada. Olha como está quase acabando aqui, ó. Todo aquele volume, né, que ele foi insuflado, infundido, né? Ó, bem cheio o balão, ó, com aquele líquido azul que a gente viu. É o azul de metileno, né? E aí ficou, ele tirou, saiu. Tudo certo. Vamos ver agora o que é que ele vai fazer. Tirou aquela parte plástica, né, que a gente viu. E essa pessoa aqui, na maioria do tempo, ela vai se sentir saciada. Porque ela tem ali quase 200, 300 ml de volume que está dentro do balão no estômago dela. Ele está tirando aquela parte lá que enche o balão, ó. Ah não, ele tirou a parte do soro que estava conectada. O que é que eles vão fazer agora? Conectaram mais alguma coisa. Hum. Vamos ver, vai entrar, ó. Porque ficou aquela parte que enche o balão, né? Acho que ele vai lá colocar para baixo. Olha lá, ó. Ó. Ele vai empurrar isso aqui para baixo. Para ficar dentro do estômago também, né? Esse fiozinho aqui, né? Como se fosse um ganchinho. É para quando ele quiser retirar o balão. Ele puxa por aqui. Jogou para dentro. E olha como está o estômago do paciente agora. Super apertado. Com esse volume inteiro, né? Lá dentro do estômago. E agora o paciente vai comer menos. Por quê? Qualquer coisinha que ele se alimente vai ficar com aquela sensação de cheio, né? De empachado, que está satisfeito. É uma das técnicas usadas aí para emagrecimento, tá, pessoal? Super importante, porém, muito cuidado, né? A gente da anestesia tem que ter um cuidado redobrado aí com a passagem e com a retirada também do balão gástrico. Porque nos dois momentos pode haver uma explosão desse balão. Pode furar, pode cortar, pode rasgar isso daí. E esse líquido todo, né? Que 250, 300, 400 ml, dependendo do tamanho do estômago do paciente, pode ficar solto ali no estômago, né? Ter uma regurgitação e depois uma broncoaspiração. Por isso que o paciente é feito... Esse procedimento é feito com o paciente entubado, né? Para proteger a via aérea superior dele. Para que ele não tenha uma complicação grave aí, e quiçá fatal, né? A gente sabe que broncoaspiração não é brincadeira. O índice de mortalidade é bem acima de um índice mais convencional. Então, não é isento de riscos, tá? Mas, se você tem uma boa equipe, se você está em um bom hospital, essas chances são muito pequenas. Fechado? Espero que vocês tenham gostado aí, meus amigos e minhas amigas. É um vídeo bem interessante, tá? Não sei se você nunca viu isso na vida. Eu já fiz bastante retirada de balão gástrico, né? Os pacientes, realmente, eles falam que têm essa sensação. Alguns pacientes não toleram, tá? Às vezes fica muito desconfortável, né? É um incômodo ali que o paciente fica sofrendo. E ele não consegue aguentar. E aí tem que retirar o balão. Já outros pacientes se dão bem. Eles conseguem perder peso, sim, tá? Mas eu não vou falar da eficiência desse método, porque não é uma área que eu entendo, né? Não é uma área da minha especialidade, não. O meu foco aqui é na parte do manejo das vias aéreas, né? Explicar esse procedimento. E como anestesista, você tem essa visão ampla, né? Das especialidades. Porém, o foco aqui é falar de proteção das vias aéreas. Fechado? Grande abraço, seu amigo Thiago. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho